Infelizmente, nós temos vivido em uma sociedade que valoriza muito a soberba, o sentimento de altivez, de elevação, de superioridade. Por mais que se fale em diversidade, em integração, em lidar com os diferentes, mas nós percebemos que existe um estereótipo que prevalece. Deus odeia a soberba. É um dos pecados que o Senhor Deus mais tem aversão. Então, é muito importante que eu e você conheçamos alguns aspectos dela e nesse vídeo eu quero apresentar a você 5 motivos pelos quais você deve evitá-la a todo custo. Então, assiste esse vídeo até o final e confira. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo, clique também no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar aquele super like porque ele ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias, às 6 da manhã e às 4 da tarde. Amém? Então vamos lá. O primeiro motivo pelo qual nós devemos evitar a soberba é que ele vem antes da ruína. Veja o que está escrito em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do Espírito precede a queda. Muitas pessoas, antes de serem arruinadas de maneira definitiva na vida, de sofrerem grandes quebras, de sofrer grandes prejuízos, de sofrer final trágico em seu relacionamento ou até mesmo na sua vida, elas se enchem de soberba, elas se enchem de elevação, de altivez. Não querem mais ouvir conselhos, não querem mais ouvir as pessoas, não querem mais ouvir a Deus. Se isolam, se fecham numa bolha e passam a ouvir apenas a si mesmas, o seu ego. Precisamos ter confiança, confiança em Deus. Precisamos ter confiança na sua palavra. Precisamos seguir seu Espírito. E quando o nosso Espírito, o nosso sentimento está alinhado a Deus, a sua palavra e ao seu Espírito, e as outras pessoas estão com uma mensagem contrária àquilo, então nós podemos seguir a voz de Deus, seguir o que a palavra diz, seguir o que o Espírito diz. Mas quando a nossa inclinação, a nossa confiança vem apenas de nós mesmos e está contrário ao que a palavra diz, está contrário ao que a Bíblia diz, está contrário ao que o conselho de cristãos adultos diz, então nós devemos parar, porque senão nós seremos arruinados. O sábio diz, a soberba precede a ruína e a altivez do Espírito, ou seja, a elevação do Espírito, precede a queda. Então se você não quer ser arruinado, se você não quer passar por grandes ruínas em áreas importantes da sua vida, mantenha a humildade. O segundo motivo para eu e você evitarmos a soberba é que um líder soberbo é tristeza para o povo. Veja o que está escrito em Isaías 16, versículos 6 e 7. Ouvimos da soberba de Moab, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba e do seu furor. Porém as suas mentiras não serão firmes. Portanto Moab clamará por Moab. Todos clamarão. Gemereis pelos fundamentos de Ki-har-es-7, pois certamente já estão abatidos. Sendo o líder soberbo, o povo sofre. O líder soberbo faz o seu povo gemer de agonia, de angústia, de dor. Um líder humilde que sabe ouvir a necessidade do seu povo, que sabe ouvir seus conselheiros, ele conduz os seus liderados em harmonia, em segurança, em prosperidade, lidando com suas queixas, lidando com suas dificuldades, lidando com suas angústias. Mas quando o líder é soberbo, que não ouve a ninguém, então os seus liderados sofrem. Então seus liderados passam por muitos apertos. O líder soberbo, aquele líder que se acha superior a seus liderados, o líder que se acha melhor que seus liderados, ele coloca seu povo em grande angústia por vários motivos, por não entender suas necessidades, por não perceber as necessidades que cercam sua liderança, e por não estar aberto a ouvir sugestões. Eu e você precisamos estar atentos a isso, para nos nossos cargos de liderança, não agirmos com soberba. Podemos ser incisivos, podemos usar autoridade, podemos ser líderes no sentido de conduzir, mas precisamos ser abertos a ouvir e humildes no trato uns com os outros. O terceiro motivo pelo qual nós devemos evitar a soberba, é que a soberba é um poço de confusão. Veja Provérbios 13, 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. Roboão, o filho e sucessor de Salomão, ele pegou o reino de Israel no seu melhor momento, quando ele era mais rico, tinha melhores alianças, o templo de Deus estava construído, Deus havia recebido o templo, o palácio estava construído, tinha inúmeros aliados, ele recebeu o reino no melhor momento. Mas por ser soberbo, por não saber ouvir as pessoas, por se achar superior aos súditos e por colocar ao seu lado conselheiros que não o ajudavam, ele foi o promotor da grande divisão que houve no meio do povo de Deus. No reinado de Roboão, Israel deixou de ser apenas um reino e passou a ser dois. Foi dividido as tribos do norte, que eram Israel, ficaram com dez tribos, e a tribo de Judá, ficou Judá e Benjamin. A tribo do norte sumiu inteira, o que hoje se conhece de Israel é exatamente o reino do sul, que é Judá. E tudo isso, por quê? Porque o rei soberbo atrai confusão para a sua liderança. Você já viu, quando o líder é soberbo, os liderados não vivem em paz, sempre tem confusão um com o outro. Quando o líder é humilde, ele sabe manter, mesmo as diferenças, em bastante ordem. nós temos um ambiente de paz e não um ambiente de caos. Quando o líder é soberbo, um clima de tensão, um clima de caos, um clima de competição desenfreada, um clima de competição, sem lealdade, se instala entre os liderados. E foi exatamente o que aconteceu com Roboão. Por quê? Porque a soberba é um poço de confusão. O quarto motivo pelo qual devemos evitar a soberba é que ela é alvo do juízo de Deus. Veja o que está escrito em Sofonias, capítulo 2, versículos 9 e 10. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moab será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. A soberba, ela atrai para si o juízo de Deus. Perceba que Deus diz, olha, eu vou permitir que vocês sejam saqueados, eu vou permitir que vocês sejam desolados, eu vou permitir que o meu povo possua vocês. Por quê? Por causa da soberba de vocês, por causa que vocês se engrandeceram, porque vocês escarneceram, se elevaram contra o meu povo. Então o meu juízo será derramado sobre suas vidas. Se você não quer atrair o juízo de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sobre a sua casa, seja humilde. Se mantenha dependente do Senhor, tenha um coração inclinado à obediência. Não se ache, não pense que você é muita coisa, que você sabe muito. Não importa o nível em que você está na sociedade normal, não importa o seu cargo, o quanto você ganha, não importa, nada disso importa. Permaneça humilde, dependente do Senhor, porque não houve rei em Israel como Salomão. E quando ele se ensoberbeceu, o Senhor Deus se apartou dele. O quinto motivo e último pelo qual devemos evitar a soberba é que Deus a odeia. Veja o que está escrito em Provérbios 8,13. Deus tem aversão, Deus aborrece pessoas que se acham, pessoas que veem a si mesmo como superiores a outras. Deus não tem prazer em pessoas assim, Ele as aborrece. Foi esse um dos motivos pelos quais o Senhor Deus o rebaixou, o expulsou das regiões celestiais, porque a altivez dele, a soberba dele se elevou tanto que ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. E ali mesmo, Deus o subjugou, ali mesmo, Deus o aborreceu, Deus o rejeitou. Se nós não quisermos ter o mesmo futuro, precisamos nos manter dependentes do Senhor. No final desse vídeo vai ter um card e nele você será direcionado ao vídeo que eu fiz sobre a humildade. É muito importante que você assista, se você ainda não assistiu, pra que você veja exatamente o contraste entre o que Deus aborrece, que é a soberba, e entre o que Deus valoriza, que é a humildade. Amém? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho para ativar as notificações. Convide outras pessoas pra conhecer o nosso canal. Vamos fazer essa comunidade crescer juntos. assista os outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.